Amigos internautas, a semana findante não poderia ter sido melhor para o governo de Lula Terceiro. O Banco Central reduziu a taxa de juros da Selic em 0,5%, sinal de que a economia tupiniquim começa a reagir de fato. A articulação política no Congresso mandou bem, ainda que os contra digam que foi na base do é dando que se recebe. Fazer o quê, né? É do jogo, senão a coisa não avança. Mas foi lá fora, no campo da diplomacia, onde o governo brilhou. A começar pela desenvoltura de Lula na Assembleia Geral da ONU, que foi simplesmente sensacional. Visivelmente à vontade, o presidente do Brasil fez um discurso diplomático, de alto nível. Destacou que atualmente 735 milhões de pessoas no mundo sofrem com a falta de alimentos. Enfatizou a preocupação com a desigualdade global, chamando-a de fonte de indignação. E pediu à ONU a criação de mecanismos para combatê-la em todo o mundo. Lula também abordou a crise climática, destacando que o mundo está enfrentando suas consequências destrutivas, sobretudo para os mais pobres. Responsabilizou as nações ricas por seu papel na emissão de gases poluentes. E defendeu a transição para energias limpas e a preservação das florestas, com financiamento por parte das nações desenvolvidas. O presidente brasileiro fez um elogio à democracia. Criticou o neoliberalismo por agravar a desigualdade econômica e política, o que, na avaliação dele, contribuiu para o surgimento de líderes de extrema direita. Um entendimento que faz muito sentido, convenhamos. Essa turma malucada aí tem se aproveitado da fome e da desigualdade social. Também pediu a renovação das instituições multilaterais de promoção da paz e criticou as sanções unilaterais por seus impactos nas populações afetadas. Além disso, Lula expressou seu compromisso com a causa feminista, a luta contra o preconceito racial, a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQI. O presidente do Brasil falou o que o mundo queria ouvir. Foi litúrgico e competente na diplomacia. E para fechar a viagem internacional em grande estilo, Lula firmou acordos trabalhistas com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e teve, finalmente, o tão aguardado e badalado encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Parece que os dois se entenderam. Posaram para fotos e sinalizaram o começo de uma relação que, quem sabe, poderá ser o começo de um caminho capaz de levar ao fim da guerra russo-ucraniana. Sigamos em frente com força e fé.